Olá pessoal, meu nome é a Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu falei certo ou foi o contrário? Acho que eu falei certo. A Lola e o Edson estão aqui atrás porque nós estamos saindo de carro e toda santa vez que nós saímos de carro, a Lola quer ir junto. Ali na parada, que tranquilo. E aí então nós estamos dando uma caroninha para eles dois para contentar a Lola porque ela quer olhar lá para fora, né? Vocês já viram lá no Instagram ela de óculos passeando com a cara para fora, né? Vai descer aqui? Tchau, tchau! Bom passeio! Aí ela se contenta. Aí ela se contenta e tá tudo bem. Pois bem, hoje a Bela está me levando. Estamos indo lá no Food Bank. Eu não sei se se diz isso banco de comida. A tradução do pé da letra é essa. Se tem isso no Brasil, me contem se tem. Eu não conhecia. Já tinha ouvido falar em Food Bank, mas não sabia muito bem como é que era. E aí a Bela estava fazendo voluntariado lá. Aí ela estava indo numa sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu não tenho aula. E aí eu resolvi também. Eu mostrei lá no Instagram. O pessoal de lá, arroba laresdelugares, quis que eu mostrasse porque eu me impressionei como é a organização deles. Nossa, é muito organizado. Eu queria poder mostrar para vocês lá dentro como é que é o prédio todo. Para vocês entenderem, cada etapa do processo tem uma sala específica e tudo funciona. É muito interessante. Mas lá na parte que a gente faz o voluntariado mesmo, e hoje nós vamos fazer separação de comida, sexta-feira passada nós fizemos de carnes. A gente não sabe o que a gente vai fazer. É. Chega lá e eles falam que eles precisam. É, é que depende do dia. A semana passada tinha um carregamento de carnes, então, e aí chega tudo quanto é carne. Quanto é comida. Na verdade tinha comida congelada também, né? É coisas congeladas. Coisas congeladas. A maioria é carne. Que, por exemplo, o Walmart, o Publix, nós vimos da Whole Foods, né? Que eles doam, pelo que nós vimos pela data de validade, está chegando no final, né? Ou já um dia vencido. E aí eles mandam para lá, mas está congelado já, né? Está congelado, está bom para consumo. E nós damos uma olhada se por acaso realmente está com uma cara que não é boa para consumo. E eles instruem nós para ver certinho o que é para manter, o que é para jogar fora. E aí nós vamos separando. Tem umas caixonas imensas, aí separa carne de porco, carne de frango, gado e outras comidas prontas. E vem assim toneladas. E no final eles falam para nós quanto deu, em libras na verdade, né? E quantas pessoas vão ser alimentadas. Na semana passada foi 7 mil e não sei quantas. Não vai fazer buzinão, então eu acho que não sei quando vai abrir essa porqueria. Sim, e com as crianças atravessando lá, ó. Não pode. Pode buzinar à vontade. Olha aqui, ó, tá? Tem uns crossing guard aqui, nós vamos levar uma mijada se nós atravessarmos. Pois bem. E não é longe de casa, então estamos indo lá. E aí chega esse carregamento, a gente faz isso tudo e quando acabar, acabou. Agora são 8 horas. Começa 8h15 lá. E a Bela diz que normalmente termina 11h30, mas semana passada nós terminamos, era, acho que, antes das 11h. Aí acaba, acabou. Perdi a criancinha atravessando lá, ó, atravessou aqui na frente. E aí os crossing guard aqui, ó, eles ficam ajudando. Será que ele viu que eu estava gravando? Aí virou a cara. Então, pra fazer o voluntariado lá, tem que se cadastrar, eles têm um site, organizadíssimo. E tu vai ganhando pontos, conforme tu vai cumprindo as horas, né? E, na verdade, a Bela usa pra faculdade, os pontos do voluntariado, né? Não, é só... Os pontos são as horas que tu faz. Normalmente o trabalho que a gente faz é de 3h25min, E daí eu ganho cada vez 3h25min. Essa aqui é uma cadeira pra faculdade, que eu tô fazendo é opcional, Não precisa necessariamente fazer um trabalho comunitário na faculdade. Mas eu e a minha amiga a gente decidiu fazer essa aqui, essa aula juntas, E no fim, eu não sabia se ia ser uma boa ideia ou não, E no fim eu acabei gostando bastante. E aí eu preciso fazer, no total, 80h. E ela já fez, tu já fez voluntariado antes, Foi num abrigo, né? Sim, é. De... Pra homens, não sei se você não fala assim. Pessoas em situação de rua. Isso. E nós já fizemos também pro shelter de animais, né? Pra ficar com o cachorro, com o gato em casa, Antes deles serem adotados, Ou cuidar quando eles estão doentes, pra serem adotados, Até fazer cirurgia e tal. Só que da última vez... Da última vez, não. Todas as vezes que eu fui devolver os bichinhos, Eu chorei tanto. Chorei de soluçar. Eu acho que eu não consigo mais fazer isso. Então é melhor fazer outra coisa. Tem vídeos sobre isso, nós fizemos também. Tem no canal. Tem esse dos bichinhos, E tem da Bela falando do shelter também. Vou deixar linkado no final. Teve uma vez que eu simplesmente só separei comidas diferentes, Frutas, Coisas que não estavam congeladas em geral, E em caixas, E daí a gente criava essas caixas pra doar pras famílias. E teve uma outra vez que eu fiz, Eu preparei caixa de comida pra pessoa que tem Covid, E não tem... Tá sem emprego, E não consegue comprar comida, Ou que não consegue sair de casa, A gente preparava as caixas. E separava, E aí alguém vai lá e entrega, né? Sim, aham. Será que são eles mesmos que entregam? Acho que eles têm parcerias, eu acho, talvez, né? Acho que sim, Mas eu sei que tem uma placa na porta de entrada, Que se tu é uma pessoa procurando comida, É pra falar com um recepcionista, uma coisa assim. Então eu acho que as pessoas podem ir lá também. É ir lá buscar. Sim. Que interessante isso. Aliás, uma característica do povo aqui, Que eu acho é essa, Como eles são organizados, E como eles se preparam pras coisas. Eles estão sempre se preparando pro pior. Tipo quando tem furacão. Eles se preparam bem antes. E o povo mesmo esgota a comida no supermercado. Eu fico imaginando se fossem nós brasileiros. Nós não íamos nem... E com a pensação a gente não ia se estressar desnecessariamente. Como aqui, às vezes, eles se estressam e não acontece nada. Mas também chega na hora e se acontece mesmo, não tá preparado, né? Aqui, ó. Second Harvest Field Bank. E é um prédio bem grandão. Bem grandão. Tem uma cenoura ali, ó. Olha a cenoura. E aí nós vamos pegar o adesivo e colar no peito. E aí nós vamos fazer um ecológico. . 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 Agora nós estamos no intervalo Numa sala de café Tem lanche aqui E café E uma sala bem grandinha Toda bem decorada também Olha que gracinha a decoração Vai tudo Disney Vamos ver Vamos colocar os micro-ondas aqui Se quiser esquentar A gente vai construindo caixa Covid E como é que a gente faz? Eu não sei como é que é esse em blog Assemble line Linha de produção É uma linha de produção Igual fábrica mesmo As pessoas são separadas 24 pessoas Para um lado do pavilhão Que é o lado A e 24 O lado B Outro dia nós estávamos em um lado Hoje nós estamos para o outro E hoje nós estamos nos não perecíveis Então enlatados e tal E é uma linha de produção Como se fosse uma fábrica mesmo Eu e a Bela estamos bem no meio da linha Então uma pessoa Começa lá montando uma caixa Uma caixa novinha Uma pilha E aí as pessoas vão colocando as coisas Conforme vai passando na esteira A Bela está do lado direito Ela coloca Manteiga de amendoim E eu coloco geleia E aí no fim da fila Alguém fecha a caixa E outra pessoa sela ela E outra pessoa coloca na pilha Vou ver se eu consigo filmar para vocês aqui Eu não quero montar a câmera E filmar todo mundo Esperar acabar o intervalo aqui E no finalzinho quando todo mundo sair Eu vou tentar filmar aqui para vocês Aqui de fora eu consigo filmar Lá onde nós temos ali Aí essa pessoa de rosa É o final da nossa fila Da nossa linha de produção Esses que estão Esse ali de cinza Eles já fizeram o intervalo E já voltaram Esse aqui é um lado do pavilhão Aqui tem Vending machine E ali a E então A sala A sala para E aqui nós guardamos As nossas coisas Então vamos mostrar aqui Temos banheiros Limpíssimos Olha o corredor Que gracinha Cada lado Assim ó Tem uma sala Eu sei que eles dão Um curso de culinária Tem pessoas Que querem seguir a carreira Né E tem salas assim Que tem o nome dos parques Acabou de entrar Uma moça aqui Dizendo que ela é estudante É culinária E perguntando Se nós queríamos cheesecake Claro Que a gente quer Acho que ela fez ali E aí Ofereceu se nós queríamos comer Claro Que nós queremos Uau Aqui está na parte Ah Onde nós estávamos Outro dia Nós ficamos nessas mesas Ali Ali Separando As cores Ali são as caixas Que vem sendo cheias Nós ficamos separando aqui E enchendo aqui Que tal? É realmente bom É realmente bom É realmente bom Olha que lindo que é aqui ó Então é isso pessoal Acho que eu consegui mostrar Mais ou menos como é que é É um pavilhãozão E tem várias salas Eles dão aula de culinária E eles fornecem comida também Não é com as doações Eles fornecem comida Se tu tem uma festa Que é que eles forneçam comida Eles fornecem Então eles têm vários serviços relacionados A comida Além do banco E eles se sustentam de várias formas Eu acho que com esses serviços E também muito com doações Porque nas salas Aquelas que eu mostrei No corredor Que é todo Cheio de vassourinha Da Disney Tem salas com o nome Dos parques escritos Sea World Disney No Vida Universal Eu acho que de repente Alguns parques ajudam né A manteiga E muita doação Deve ser muita doação De todo mundo Inclusive de serviço O que eu acho interessante aqui É que fica tudo muito claro Assim E eu não sei se isso existe Nas outras cidades Que eu já morei Mas se existe Não se fica sabendo Sabe E aqui Tem no site Tem assim ó As ajudas que eles precisam E o que tu precisa fazer Pra ajudar Tu vai lá no site Tu cadastra Tu escolhe Escolhe o dia Escolhe o que tu quer fazer Mais ou menos né Depois eles chegam ali Eles separam Conforme a necessidade do dia Mas tudo organizadíssimo Me digam então Se vocês conheciam isso E tem no Brasil isso Me contem como é que é Não conhecia assim Um lugar tão grande E específico Só pra isso assim Não Mas eu consegui Tão de parabéns Fora que Não sei se eles oferecem Voluntariado né Como assim? Se no Brasil tem Não sei se oferecem Voluntariado Pois é Eu até acho que sim Porque eu já fiz Voluntariado lá também Só que é difícil Tu descobrir Tu tem que ir em igreja Ou algum lugar assim Esse lugar é mais específico Assim né É Não sei Todo mundo trabalha junto Acho que são as pessoas São contratadas né Aqui? Não lá Se tiver na Brasil Acho que são pessoas Contratadas Não necessariamente E aqui eles se movem A base de voluntários É Serviços sim Mas eu imagino que eles devam ter alguns funcionários fixos né Sim, eles tem pra coordenar É Pra colocar as mercadorias nas portaleiras É É um trabalho em equipe assim ó Muito bem organizado Muito interessante Então é isso Até mais Tchau tchau 13h42 Tá muito caro Eu cheguei a pagar 1h68 Mas durante a pandemia Quando nós estávamos em lockdown E aí Tchau 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 Tchau